Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos estar a testar mais maquiagem. E sim, novamente, produtos da parceria da Makeup Revolution com a Disney. Desta vez, da Branca de Neve. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de deixar já o vosso gosto, subscrever o canal se ainda não fizeram e seguir-me nas redes sociais. Então, como vocês sabem, eu no Natal recebi duas paletas da Coação das Princesas. Uma foi da Aurora, que eu já fiz o vídeo. E a outra foi da Branca de Neve. E, há uns tempos atrás, eu acabei por comprar também o gloss. As embalagens de Snow White and the Seven Dwarfs, que vem assim nesta caixinha. É da coleção com a I Heart Revolution, que tem cada vez mais princesas. E o gloss é assim, neste vermelho, super lindo. Eu não sei se isto tem algum nome específico. Eu acho que é só Snow White and the Seven Dwarfs. É assim, eu digo lip gloss, mas é um lip topper. Mas, se vocês perceberam, não é? Vai dar ao mesmo. E a paleta depois vem nas típicas caixinhas. Pronto, que diz Snow White and the Seven Dwarfs. E esta chama-se Mirror Mirror on the Wall, que diz aqui atrás. Pronto, ela é assim, vermelho e dourada. Tem as bordas douradas. E depois, por dentro, é assim. Temos os produtos de pele. E temos as sombras. Temos aqui iluminadores e blushes. Depois, as sombritas, assim, destas cores. Eu já tenho, tipo, a pele feita. Só falta mesmo o iluminador e o blush. Normalmente, nas outras paletas, eu fico sempre na dúvida se tem 3 iluminadores e 3 blushes. Ou 4 iluminadores e 2 blushes. Mas eu aqui... Ou melhor, 4 blushes e 2 iluminadores. Mas eu aqui, eu acho que são 3 de cada. Pelo menos, parece. Deste lado serem os iluminadores e deste lado serem os blushes. Muito rapidamente, aqui, o nome primeiro dos blushes. Temos Magic Mirror, Wicked Queen, The First Princess. Dos iluminadores, temos o First of Them All, Poison Apple and Such a Beauty. Eu confesso que estou muito entusiasmada com este blush vermelho. Porque eu não usei nenhum blush vermelho. Ai. Porque ele é um blush mesmo muito vermelho. Eu nunca usei nada. Relativamente aqui às sombras. Temos, como sempre, sombras mate e sombras shimmer. As sombras mate são estas que têm aqui esta textura. Eu não sei se vocês gostariam de ver. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sombras mate e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sombras com brilho. Muito rapidamente, aqui, o nome das cores que eu gosto sempre de vos dizer. Porque acho que é engraçado, porque está tudo relacionado com o palito e os filmes. Temos aqui, Antsman, Poison, Iho, Apple, Evil Queen, Snow White, Forest, Seven, The Prince, Red as a Rose, Whistle while you work, I'm Wishing, Woodland, Diamonds and Rubies, Still a Kiss, Queen's Castle Magic and Single Bite. Este é um iluminador do... A rosa não está a cativar imenso. Temos aqui o blush, que é mesmo muito vermelho. O iluminador mais rosado e o mais dourado. Não sei se vocês conseguem ver. Temos aqui dois tons shimmer e um mate. O mate é do meio, o azul. Este, porque é de uma cor diferente e o que é experimentar, que chama-se The First Princess. Eu pus muito pouco e estou, tipo, com a mão bem leve, para ver se eu não exagero. Já está, tipo, uma grande mancha vermelha aqui. Ele pigmenta. Ele é preciso ter cuidado. É diferente, sem dúvida, porque eu nunca usei um tom de blush desta cor. E eu estou, assim mesmo, muito gentil a pôr o pincel no produto e a sacudir, porque... Uau! É sem dúvida diferente. Para o iluminador, eu vou com o dourado, o Fairest of Them All, que foi o que me cativou mais... Eles são um bocadinho poerentes, como nós já sabemos, mas eu quero que este brilhe... Ah, já está, já está a aparecer. Vocês sabem que eu quero que os iluminadores brilhem muito. Os iluminadores destas paletas não são exceção. Esta cor é muito linda. O iluminador mais esbranquiçado, só para tentar usar mais coisas. Vou pôr aqui na pontinha do nariz. Uh! It's nice! Muito nice! Eu acho que vou sempre gostar de todas, porque a fórmula daquilo que eu tenho percebido não varia muito de paleta para paleta. Eu acho que vou começar com este Poison, que é assim, meio alaranjado. E sacudir-nos. Já sabemos que as sombras são poerentas. Também que no pincel ela não é muito diferente de uma tom de pele. Talvez mais alaranjado, mas eu não estou a sentir grande a diferença. Não me convenceu. Vamos com esta sombra já mais escura, que é a de Prince. Sim, eu sei, eu não estou a ser muito interessante hoje. Estou a começar por nudes, por cores mais soft. Eu queria uma maquiagem também mais soft, mas esta paleta não é propriamente soft. Esta sombra já é mais notória. É um castanho muito bonito. É tipo aquele castanho ótimo para o côncavo. Tanto que já dá para ver uma diferença entre este olho e este. Enquanto com a outra sombra não se fia absolutamente nada. Este já dá mais definição e acho que está tipo a cor ideal. Eu acho que vou aqui com o vermelho, com a Apple. Apple? Apple. E com um pincel mais fininho. Para marcar aqui mais o côncavo. Ou melhor, o canto externo. Aquele vídeo que eu fiz a maquiagem inspirada na Branca de Neve. Eu devia ter esperado para ter estas paletas e fazer tipo estes vídeos só com estas paletas. Para ver se dá. Para recriar tipo um look inspirado em... Eu sei que dá. Porque eu estou a olhar tipo para esta paleta e sei perfeitamente que dá para fazer um look inspirado na Branca de Neve. Super pigmentada, como vocês estão a ver. E é construível. Portanto, vocês podem ir trabalhando consoante aquilo que querem. Vai ser o Snow White, que é um branco com brilho. Uh, é pretty. Glitterzinho. É assim um efeito de glitter que já está a ter um bocadinho de fallout. As sombras matei agora não têm fallout. Este aqui está a ter um bocadinho. Mas vou já com este. Com o Diamond and Rubs. Que foi aquilo que eu fiz swatch. Que eu gostei. E vou já aplicar na pálpebra móvel. Uh, é pretty. Mas eu acho que não vou aplicar tudo. Vou deixar aqui só um cantinhozinho muito pequenininho. Na zona interior do olho. Se calhar vou poupar este erro que é assim um tom meio cinzento para pôr no cantinho interno. Isto não é propriamente fácil. Com estas unhas pôr esta sombra aqui. Confusa. Porque eu estou a ser sincera. Este Evil Queen está-me a chamar. Mas eu não sei. Porque eu estou a gostar tanto destes tons que eu tenho medo de pôr o azul na linha d'água. Não fica a melhor coisa do mundo. Vou manter com estas cores. E vou voltar com a Apple. 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 Vou passar aqui em baixo na linha d'água toda. Porque hoje estou numa de jogar pelo seguro. Sorry. Se calhar não é muito interessante para vocês hoje. Esta maquilhagem. Está tipo as cores da paleta. Tipo da capa da paleta acho eu. Ok. Eu vou decidir se quer fazer eyeliner. Se não. E pôr máscara. E já volto. Passamos para o gloss. Então gente. Eu já acabei de fazer um eyeliner. E pus só máscara de pestana. Entretanto também já pus um fixadorzito. E é assim. Eu estou a gravar isto. Antes de almoço. Eu sei que o gloss vai sair. Enquanto eu estiver a almoçar. Mas na boa. Que a gente depois retoca. E além disso. Vou já fazer o disclaimer. Eu no final do dia venho cá a chacar a maquiagem. Mas. É bem possível que eu não use o gloss. O dia todo. Porque como eu vou fazer fotos. E estou a pensar usar vários batons diferentes. É possível que eu tire. Já de si é com bastante cor. Vermelho. Estão a ver até aqui. Porque há lip toppers que. Eles são transparentes. Têm um brilho. Que é por exemplo o caso da Jasmine. Tem um brilho azul. Arrocheado. Mas este não. Este já tem a cor vermelha. Portanto. Eu não vou pôr nada por baixo dele. Vou só pôr o gloss mesmo. Eu há bocado pus hidratante. Mas já não está aqui praticamente nada. Portanto. Cheira bem. Não sei aqui. Jesus. É muito pigmentado. Uau. É pigmentado. Não costumo ser muito adepta de batons vermelhos com brilho. Todos os batons vermelhos que eu tenho são mate. Ou então tenho um metálico. Mas assim tipo gloss. Eu por norma não gosto. Aliás. Eu por norma gloss. Só gosto de gloss mais nude. Ou então daqueles lip toppers que lá está a metes por cima de um batom qualquer. E depois fica com o brilho. Mas. Eu gosto deste. É assim. Eu comprei um bocado a medo. Porque eu olhei para ele. Achei a cor é linda. Eu gostava de experimentar algo diferente. Porque todas as paletas também têm o gloss. Há umas que chamam mais a atenção que outras. Por exemplo. O da Cinderella é um gloss transparente. Não sei se me chama tanta a atenção. O da Bella Dourado. Que é muito bonito. Que eu já pensei em comprar. Mas eu tenho um parecido. Por isso. Não sei se justifica. Mas um vermelho com um leve tom rosa. Eu não sei. Será que eu estou deltónica? Digam vocês. Porque eu não tenho 100% de certeza. Eu tenho uns leves reflexos rosa. Mas. Nada de especial. Porque aqui na embalagem também dá para ver tipo glitter. Reflex. Enfim. Rosa. É super confortável nos lábios. Mas já o da Jasmine era. Por isso. Eu já estava à espera. Que ele fosse confortável. Não é peganhento. Vocês estão a ver. É bem confortável. Não é nada peganhento. Agora eu vou tirar isto da cabeça. Eu só vou tirar isto tudo das mãos. E vou continuar o meu dia. E ao final do dia. Eu venho vos dar o feedback. Então gente. Vamos lá fazer aqui um check-upzinho. A maquilhagem. Antes de mais. Eu já tirei o gloss. Porque como eu disse. Eu estive a tirar fotos. E disse que provavelmente. Ia trocar de batom. Mas. Eu coloquei o gloss. Antes do almoço. E tenho a dizer. Que enquanto eu estive a almoçar. Tipo. Depois do almoço. Até o momento. Que eu tive a fazer. Que eu ia começar a fazer as fotos. Ele ainda estava. Tipo. Bastante notório. No sentido que. O brilho. Desvaneceu. E. Já não estava tão pigmentado. Mas tipo. Manteve a cor. Não é daqueles gloss que vocês. Tipo. Comem. E assim que limpam a boca. Tipo. Eu também. O meu limpar a boca. É tipo. Eu sou assim guardanapo. Claro que se eu esfregasse. Isto ia sair tudo. Mas da forma como eu costumo. Limpar a boca. Quando estou a comer. Por norma. Tipo. Não sai assim muito batom. O que acontece. É que tipo. A cor vai saindo. Mas ainda fica. Tanto que. Eu só retoquei. Para as fotos. O gloss. Porque cria mais algum brilho. E mais alguma pigmentação. Porque se eu tivesse feito as fotos. Sem ter retocado o gloss. Ele continuava bom. Porque notava-se ali. Ainda uma pigmentação avermelhada nos lábios. Portanto sim. Eu gostei bastante do gloss. E agora. Eu vou tirar os meus óculos. Para ver o resto da maquilhagem. Que eu ainda não vi. Ao longo do dia. Não vi absolutamente nada. A única coisa que eu vi. Foi tipo. O batom. Para trocar. Lembrando. Que eu estive a usar a máscara. Durante duas horas. Para fazer as minhas unhas. By the way. Nada a ver. Eu sei. Mas pronto. Fazer estas unhas. Com o Mickey. Muito fofinhos. Pronto. Ok. E eu estive a fazer várias fotos. Estive a trocar várias vezes de roupa. Portanto. Entretanto. Já jantei. Cheia de noite. Na maquilhagem desde meio dia. Para aí. Mais ou menos. Não sei. Então. O blush ainda aqui está. Já não está tão pigmentado. Obviamente. Porque máscara. E suor. E pele oleosa. Né. Mas. Ele ainda está aqui. Notóriosito. O iluminador. Também. Ainda se nota. Os reflexos. Já não se nota tanto. Né. Lógico. Mas. Ainda se nota um pouco. Por norma. O sítio antes. Tipo. Primeiro tudo. É aqui. Na zona do nariz. Base. E iluminador. E isso. Já não tem. Quase nada. Aliás. Eu consigo ver. Onde é que a base começa. E acaba neste. Precisamente no meu nariz. Mas assim. Aqui na zona das maçãs do rosto. Que é onde dá para ver melhor. O iluminador e tudo mais. Ele ainda está decente. Isto é sempre mais difícil de avaliar. Tipo. Qualidade. E tudo. Dos produtos. Nesta altura. Que uma pessoa tem que andar de máscara. Por um lado. Também ajuda a ver. O quão bom são os produtos. Em termos de transferência. Mas. Fora isso. Se nós tivéssemos que usar a maquilhagem. Tipo. O dia todo sem máscara. Não dá para ter assim. Tanta noção quanto isso. Mas passando para os olhos. As sombras estão praticamente intactas. Eu não sei se vocês conseguem ver. Sim. O vermelho já não está tão vermelho. Como estava. Mas. É normal. Eu passei muitas horas com a maquilhagem. Mas ainda se nota bastante bem. Aqui a zona dos mates. Aqui este shimmer. Também. Ainda se vê. Bastante bem. É assim. Aqui nesta zona. Acumulou ligeiramente. Mas não é muito. E também. Em mim é muito normal. Tipo. A sombra acumular aqui neste bocadinho. Mas também não foi muito. A fallout não parece que tenha. Se tiver é tipo só um bocadinho. Porque há aqui partes que eu não consigo perceber se é sombra. Se é máscara. Eu sei que as cores não têm nada a ver. Mas tipo. Não dá para perceber o tipo de burrão. Eu acho que é máscara. Não parece ser sombra. Portanto não. Não tem fallout. Ao longo do dia. E eu acho que elas estão intactas. Continuam bastante pigmentadas. O shimmer continua bastante brilhante. E tenho a dizer que prestei muito. A minha pele é que já está completamente acabada. Mas tipo. Nós não estamos a avaliar produtos de pele. Além do blush e iluminador. Mas pronto. A gente já sabe que depois de um dia deste a pele fica acabada. Portanto já. Eu também gostei muito dos produtos de hoje. Mas bem gente. Foi este o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Põe o gosto se gostaram. Tentei dizer se tem alguma destas paletas desta coleção. Se gostam que eu traga este tipo de vídeos. Eu para já não tenho mais nenhuma paleta destas para vos mostrar. Se bem que tem sido onde comprar mais. Porque eu por mim. Tinha as todas. Por uma questão de colecionismo. Eu não aguento tudo o que é Disney e coisas deste género. Preciso. Portanto já. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.